coisas que brasileiros fazem mas americanos não fazem cara deixa eu te falar tava falando com fulano e ele fala que não vai rolar jeito nenhum. What are you doing? I'm sending an audio message. Why? You don't send audio messages? No. I text. On WhatsApp you don't use that. You don't use that.